Uma vez eu disse, uma vez eu disse com precipitação, a morte é Deus, a mudança é o seu profeta. Agora eu já estou calmo e digo, a mudança é Deus, a morte é o seu profeta. O autor desses versos nasceu na Alemanha em 1924 com o nome Ludwig Pfeiffer, uma família judia ortodoxa. Em 1935 ele fugiu com sua família para a Palestina com a ascensão do nazismo na Alemanha e lá foi quando, já na idade adulta, ele adotou o nome, seu nome hebraico, pelo qual ele ficou conhecido mundialmente como um dos maiores poetas israelenses de todos os tempos, Yehuda Amishai, ou Amichai, como dizem no hebraico. Foi um poeta fundamental, o próprio sobrenome dele diz a que ele veio, tem o significado de vive meu povo, ou meu povo vive. E é justamente dessa lembrança amorosa e também contra todas as atrocidades cometidas contra os judeus ao longo dos tempos, mas sem uma pegada religiosa. Isso é muito bonito e muito importante também, ele é um poeta bem universal, ele se tornou um representante da poesia hebraica. E é com muito orgulho, muita felicidade que eu falo desse livro, que saiu no Brasil em 2018. Até estranho que tenha demorado tanto tempo para um poeta tão importante chegar aqui nas nossas paragens. É um livro chamado Terra e Paz, editado brilhantemente pela Bazar do Tempo e com organização e tradução, é uma antologia, uma escolha seleta de poemas, organizada e traduzida pelo grande tradutor do hebraico Moacir Amâncio. Bom, Yehuda Amishai, ele se considerava um fanático da paz, apesar do que ele participou de muitas guerras e viu muita morte ao longo de sua vida. Isso é uma coisa que não tirou dele a ternura e a sutileza da visão de alguém que pretende a paz, mesmo num mundo catastrófico e caótico, tendo passado por tantas coisas difíceis. Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra da Libertação dos Estados, a Guerra da Independência, depois da nomeação do Estado de Israel, em 1948, passou pela Guerra do Sinai. Ele foi combatente em todas essas guerras e, ainda assim, é um poeta, acima de tudo, do amor. E esse amor, que a gente está tão necessitado dele nesse momento tão difícil, é o que ele traz majoritariamente em seus versos. Tem uma obra gigantesca, com mais de 20 volumes, foi professor também por toda a sua vida e é muito bonito que uma editora independente com uma basada do tempo traga à baila esse poeta tão importante, tão fundamental, que eu acho uma dica preciosa para quem quer se conectar com o que há de bonito no ser humano, apesar de toda a sua violência nesse momento tão difícil. Fica aqui a minha dica no programa de hoje. Terra e Paz, de Erruda Amirai, pela Bazar do Tempo, com tradução e organização do Moceira Mancio. E eu vou terminar aqui o programa também lendo um outro pequeno poema dele, tão profundo, no entanto, que mexe muito comigo e espero que com vocês também. Esquecer alguém. Esquecer alguém é como esquecer de apagar a luz do quintal e deixá-la acesa também de dia. Mas isso é também lembrar pela luz. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.